Vamos a luta, ó campeões, onde vibrar os nossos corações Na tua glória, toda a certeza, que tu és grande, ó portuguesa Vamos a luta, ó campeões, onde vibrar a cruz dos teus frações E tua bandeira, verde encarnada, que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza, e tua força e tradição Olá, bom dia, está no ar aí o programa Orgulho de Ser Luz E hoje um programa todo especial, direto aqui do Canidé E essa participação especial hoje, estamos aqui com o Geninho Pra falar dessa portuguesa, falar desse campeonato brasileiro E no futebol em geral, Geninho, muito bom ter você aqui no programa Orgulho de Ser Luz, aqui para todo o Brasil É um prazer é meu, participar do programa Poder falar com os torcedores da portuguesa, né? É sempre um prazer muito grande E hoje em dia, Geninho, da 11h, a rapaziada nas padarias Todos põem a televisão lá, o canal novo da NET E acompanha aí o programa Orgulho de Ser Luz Mas eu quero que você fale um pouquinho, Geninho, dessa portuguesa Essa portuguesa que chegou com uma portuguesa desacreditada Uma portuguesa lá embaixo E hoje você tem uma portuguesa totalmente diferente Um monte de homem que brinca, mas na hora do jogo é totalmente diferente Gostaria que você falasse um pouquinho dessa portuguesa, Geninho É um time que foi, aos poucos, se reerguendo, né? Daquele episódio que todos nós lamentamos Que foi o rebaixamento no Campeonato Paulista Foi um time que foi superando dificuldade Foi um time que foi sendo montado com o campeonato andando Mas que hoje é uma família, né? Hoje você que convive praticamente o dia a dia com a gente aqui Vê que é um grupo que se gosta É um grupo que tem uma afinidade muito grande Um respeito profissional muito grande Existe aí uma disputa pela posição muito saudável Todo mundo quer jogar, mas todo mundo respeita quem está jogando E torce para quem está jogando Dia de jogo aqui no Calendé Você vê o grupo todo aqui Não só os que estão convocados, que estão concentrados Você vê todo mundo participando ali daquela corrente na oração Todo mundo comemorando no final do jogo Então eu acho que tudo isso acabou indo para dentro de campo O time acabou se encaixando bem dentro de uma filosofia de jogo Nós começamos a jogar de um jeito Depois aos poucos fomos moldando o time Numa característica melhor O time foi se adaptando melhor E hoje a portuguesa pratica um futebol que está sendo reconhecido por todos Até pelos adversários, né? Como um futebol de qualidade E que está fazendo com que a gente faça um campeonato aí Pelo menos até um momento sem susto E vamos torcer para que a gente termine esse campeonato bem Bom, a gente está fazendo o programa aqui Vamos ver agora as imagens da festa que houve no dia do jogo do Santos Que você venceu pelo placar de 3x1 O Santos, uma grande noite Mas na portuguesa também teve uma grande noite A noite de Dancing Days E Ritmo Dancing Days Foi um festaço Depois a gente vai te mostrar as imagens aí Para a gente ver uma grande festa realizada aí na portuguesa A portuguesa é conhecida e reconhecida pelas suas festas Várias festas que a portuguesa promove São festas que agradam Que deixam o associado E aquele pessoal que curte a portuguesa sempre muito feliz Essa é uma característica do povo português Tá certo, vamos à festa e já voltamos Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA Bordados ou em silk Para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros Trabalha também com estamparia em geral A Conte tem fabricação própria E por isso oferece produtos com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser, 1134, bairro do Brás em São Paulo Material esportivo é na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo para cama, mesa e banho Anote os nossos endereços São quatro lojas da Rua Bresser, no Brás 1091, a Sacaria Leão 1081, a Sacaria Benfica 1084, estilo pano 1353, a Têxtil Neves Vendemos mais barato porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Panificadora Nova Rio Douro São seis casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa na porta Um abraço ao mané da Rio Douro Que essa aí que nós estamos mostrando É a hiper panificadora, no terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca, nem importa Tem 24 horas abertas para você com pizza Tem um lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos, doces, salgadinhos Enfim, tudo para você na Nova Rio Douro 24 horas para você Planificadora Nova Rio Douro Seis endereços, hein? Essa é do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery da Padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo Feriado, vésperas Aonde fica? Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site, ó Padaria Água Viva Tudojunto.com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas para você Tem história, arte, tradição E inovação A Padaria Água Viva Também a elétrica União Materiais elétricos É com a elétrica União É hidráulico Ela é de agora Tem também ar-condicionado, hein? Nesse verão Elétrica União é a solução Para você no verão, tá bom? Ar-condicionado também Com a elétrica União 4043-8900 É o telefone da elétrica União Lá em Diadema Falar com o Sr. Antônio E também com o Deuclésio Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito, né? O achocolatado O que demais, enfim As embalagens da Lei de GG Tudo para você Lei de GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG desnatado Semidesnatado Enfim, tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 2035-6733 É o telefone da GG Para você A fábrica é em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha tudo aí No nosso programa Orgulho de Selusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais da GG Legal, Paulo Soldado Estamos aqui hoje na Portuguesa E hoje nós vamos falar aqui Da festa Ritmo Dancidez Que houve aqui no último sábado Último sábado da Portuguesa Nessa grande festa E vamos falar Com a moçada As meninas Que fizeram essa lenda festa Mas para começar Vamos falar com a Eliane É muito bom ter você aqui No programa Orgulho de Selusa Nós estamos sempre juntas aqui A amizade aqui é muito grande Eu e as meninas Como você disse E a gente adora uma festa E essa daqui foi show de bola E nós Num bate-papo na lanchonete Nós resolvemos fazer uma festa Bem assim Para que ficasse bem marcada Na história da portuguesa Agora essas festas Elas acontecem há quanto tempo? Há um ano Ou de vez em quando Quando vocês se reúnem Aquele bate-papo Naquele horário Resolve fazer Então tudo começou Na verdade Na lanchonete do parque A gente conversando E nós começamos a fazer Uma festa junina E essa festa junina De legal Foi super assim Descontraída Vieram muitas pessoas A festa bombou Na realidade Todo mundo adorou Daí em conversa Na lanchonete As duas A Rose e a Regiane Que tal se a gente Fizesse uma festa Assim para Chamar mais as pessoas Do clube Para o pessoal se unir mais Ficar mais juntos Fazer uma festa Para bombar mesmo Então nós Nos juntamos E Com um monte de ideias Boas Mirabolantes Daí nós fizemos a festa Num ritmo de dança indês Está certo Está aqui a A Rose Como ela falou agora Também é bom ter você Aqui no programa Orgulho Selusa Rose E fala um pouco Dessa festa Dessa alegria Aqui da portuguesa Então Nosso objetivo Era mesmo Fazer uma festa diferente Sair daquele ritmo De adega Nada contra Sair desse Sabe Fazer uma coisa diferente Então eu falava Vamos fazer uma festa Dos anos 60 70 Uma coisa diferente Aqui no clube Entendeu E tivemos uma ideia Aqui eu e a Rejane Sentando A Liane Vamos bater e fazer aquilo E começou Muitas ajudas Departamento do comércio Departamento do marketing Nós tivemos muita ajuda Entendeu Muita ajuda mesmo Social Enfim Eu tenho até medo De ficar falando Se eu esquecer de alguém Mas muita gente ajudou a gente Muito patrocínio Então foi Cada vez foi crescendo mais A decoração Tudo Tudo Vários Eu tenho a agradecer a ele Que ficou muito bonito Ele até nos surpreendeu Sabe Tinha coisas assim Que a gente nem imaginava Entendeu Agora Como é que o pessoal recebe Como é que o Que na hora aqui A gente vê a alegria de todos A alegria dos familiares que veio Das pessoas que aqui compareceram Como é que foi Então Como é que as pessoas veem isso Elas pedem mais festa Como é que funciona Agora eles estão pedindo mais festa E a gente está querendo fazer uma agora Para o final do ano Só que vai ser a fantasia Nós estamos agora Vamos começar a planejar Com a colaboração de todo mundo de novo Vamos se unir Vamos se unir Para sair uma coisa legal Porque ninguém faz nada sozinho Porque aqui é complicado Tem que ter união Que deu certo Entre os amigos Que isso que é o mais importante Agora Agora Essas festas Elas Dependem da portuguesa Dependem da iniciativa de vocês Ou depende De ter um Um conselho junto com a presidência Ou não depende Não Nós pedimos autorização Para o presidente Lógico Sem ele nós não faríamos nada Mas Com a união A união fez a força Da moçada Entre os amigos Nosso departamento É muito unido Isso que Abraçou bastante Essa festa Deixa uma mensagem aí O pessoal que veio O pessoal que compareceu O pessoal que colaborou Ah, eu só tenho que agradecer A união de todos os amigos Aqui no clube E vai ter mais festa Nós vamos bombar A Lusa vai bombar Se Deus E no dia da festa A Lusa ganhou do Santos Pelo placar 3 a 1 Mais uma alegria Para todo mundo, né? Nossa Completou a nossa festa A alegria foi geral Merecido, né? Quer deixar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Não, eu estou super feliz Agradecer todas as amigas Que Através da nossa união Com a nossa secretária Também a Beth Que colaborou demais Vai falar daqui a pouco com a gente Muito, colaborou muito A Regiane Que muita vontade Adora a festa Vai falar também daqui a pouco Silvia que não está presente A Sônia A Denise Todas as amigas unidas Para fazer uma festa legal E graças a Deus Conseguimos bombar, né? Tá certo Muito obrigado Aí Paulo Mais uma Quer deixar algum recado? Deixar uma mensagem Para todos que colaboraram Olha, eu só gostaria de agradecer A todos os patrocínios Todos Eu não vou citar o nome Que eu posso esquecer de algum Mas todos Que nos ajudaram Departamento do Comércio Galhardo Beto Enfim Todos Muito obrigado mesmo Tá? É isso aí Legal Que você acreditava Que você acreditava E ele ia ser o homem Que ninguém esperasse uma grande jogada Do Bruno Mineiro Mas sim Mas sim Um homem gol E hoje você tem aí Como vice-campeão Do campeonato brasileiro Já chegou na décima Segunda rodada É, o Bruno é um jogador Que eu conheço bem, né? Eu acabei tendo Meu primeiro contato com o Bruno Quando eu estava no Náutico Eu fui buscar o Bruno No América Mineiro Um amigo Que acompanhava o América Me falou do Bruno E eu acabei indo buscar o Bruno E o Bruno Me ajudou bastante No Náutico Fazendo os gols Depois o Bruno Acabou indo para o esporte Eu estava no esporte O Bruno acabou indo para o esporte Também fez gol lá Isso me fez indicá-lo Na época Para o Atlético Paranaense Ele chegou fazendo gols E Estava lá no Atlético Paranaense Depois de uma lesão Sendo pouco aproveitada E nós aqui Precisando de um atacante Eu falei com o Candinho Com o pessoal aqui da Portuguesa Depois de algumas tratativas Conseguimos trazer o Bruno E Aquilo que eu falava para você Eu confiava demais no Bruno Confiava demais no Bruno Sabia que Pela nossa maneira de jogar O Bruno ia ajudar muito Porque nós precisávamos O homem da última bola E o Bruno está sendo O homem da última bola Hoje o Bruno tem O melhor aproveitamento Dentro dos artilheiros Do Campeonato Brasileiro Ele não está na liderança Da artilharia Mas ele fez muito menos jogos Que os outros Quem tem um gol a mais Dois gols a mais Que o Bruno aí Fez no mínimo Cinco, seis jogos a mais Com o Bruno O Bruno está fazendo Uma média de quase Um gol por jogo Ele estaria muito na frente Se ele tivesse feito O mesmo número de jogos Então eu fico muito contente Que uma indicação minha Um jogador que eu apostei Como você disse Muito pouca gente Conhecia o Bruno Muita gente confiou Na minha indicação Para trazer o Bruno E eu fico contente Que o Bruno chegou aqui Está correspondendo Hoje está sendo Destaque nacional Todo mundo fala do Bruno Hoje tem uma Na quarta-feira Teve uma reportagem Que é hoje O programa está indo no ar Na sexta-feira Do Sport TV Só do Bruno É A história dele toda Então Hoje o Bruno é destaque O Bruno é um destaque Espero que ele continue Espero que ele termine O campeonato Como artilheiro Eu quando estive No Goiás Em 2005 Eu consegui fazer Do Souza O artilheiro Do campeonato brasileiro E a partir dali A carreira do Souza Deslanchou E eu espero Terminar o campeonato Com o artilheiro Do campeonato também Que no caso O Bruno Naquela época Nós conseguimos Com o Goiás Fazer uma classificação Para libertadores Mas é que o Goiás Já tinha uma equipe formada Desde o campeonato goiano As dificuldades lá Foram menores que aqui Mas a gente espera Que pelo menos A gente termine o campeonato Com o artilheiro Do campeonato paulista E a portuguesa Classificada Para um campeonato Sul-americano No caso A Copa Sul-americana Vamos ao nosso Apoio cultural E voltamos daqui a pouquinho Rapidinho Não sai daí Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalhos de tectel E PA Bordados ou em sil Para grêmios Clubes Escolas Empresas E outros Trabalha também Com estamparia Em geral A Conte tem fabricação própria E por isso Oferece produtos Com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser 1134 Bairro do Brás Em São Paulo Material esportivo É na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão dos panos De pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo Para cama Mesa e banho Anote nossos endereços São 4 lojas Da Rua Bresser No Brás 1091 A Sacaria Leão 1081 A Sacaria Benfica 1084 Estilo Pano 1353 A Testil Neves Vendemos mais barato Porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar No país Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos Sacos e flanelas Panificadora Nova Rio Douro São 6 casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa Na porta Um abraço ao mané da Rio Douro Que essa daí Que nós estamos mostrando É a hiper panificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca Nem porta Tem 24 horas abertas Para você Com pizza Tem lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos, doces, salgadinhos Enfim Tudo para você Na Nova Rio Douro 24 horas para você Planificadora Nova Rio Douro 6 endereços Essa é do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery da Padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo Feriado, vésperas Aonde fica? Na Amador Bueno da Veiga 43-46 Fica facinho Acesse o site Padaria Água Viva Tudo Junto .com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas Para você Tem história Arte, tradição E inovação A Padaria Água Viva Também a Elétrica União Materiais elétricos É com a Elétrica União É hidráulico E agora tem também A ar-condicionado Nesse verão Elétrica União É a solução Para você No verão Tá bom? Ar-condicionado também Com a Elétrica União 40-43-8 9-9-0-0 É o telefone Da Elétrica União Lá em Diadema Falar com o Sr. Antônio E também com o Deucless Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito O achocolatado O que demais Enfim As embalagens Da leite GG Tudo pra você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG Desnatado Semidesnatado Enfim Tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 20356733 É o telefone Da GG Pra você A fábrica É em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha Tudo aí No nosso programa Orgulho De Celusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais Da GG Bom, continuamos aqui Falando da festa Falando dessa linda festa Realizada Noite em ritmo De dancidez Na portuguesa Uma festa bem organizada Aí pela Pelo pessoal Aí Está aqui com a gente Hoje A Rose A Beth Eliane Está também A Regiane Está todas aqui Elas batendo um papo Com a gente E até A gente até comentou Aí, né O jogo da portuguesa Aliás, a festa No dia do jogo da portuguesa Mas quando Quando essa festa Começou a ser realizada Na portuguesa É O jogo era no domingo Era no domingo À noite À 18h30 No Pacaembu Estava marcado Pela Federação Brasileira De Futebol Mas devido O jogo do Santos Um jogo muito importante Quanto à Universidade Do Chile Que aconteceria Na quarta-feira À noite Quando o Santos Conquistou aí O título Do Sul Americana Mudou O Santos pediu Para mudar o jogo Porque o Santos Era o mandante Do jogo O jogo no Pacaembu O Santos pediu Para mudar o jogo Para o sábado Às 18h30 Como a festa Os convites Já tinham sido feitos Muitos avisos Já tinham sido passados Muitas compras Já tinham sido feitas Né Porque Uma festa dessa Você tem que organizar Tudo bem antes Três meses Quatro meses antes E é o que aconteceu Aí não dava mais Para mudar A data da festa Devido Muitas coisas Já tinham acontecido Aí a festa Ficou no horário Do jogo Muita gente reclamou Como sempre Né As pessoas Às vezes reclama Mas também no dia No dia que não é No dia do jogo Também não vai Não dá para entender Muito Mas tudo bem Aí as meninas Não deu para mudar A festa A festa ficou no horário Do jogo Mas a gente acompanhou O jogo Pela rádio Né Toda vez que saiu Um gol Aí a gente O pessoal comemorava Mais um gol Da portuguesa Mais um gol E até aí A portuguesa Venceram pelo Pra cá De 3 a 0 E o Santos Vem marcar um gol Só no final do jogo Então a portuguesa Ganhou bem Ganhou pelo Pra cá De 3 a 1 Aí do Santos E somou ponto importante Aí pro campeonato brasileiro Enquanto isso Você vai acompanhando A festa aí Acompanhando essa rapaziada Que veio Muita gente bonita Muita comida Muita bebida E mais uma vez As festas da portuguesa Surpreendem É umas festas Que são muito bem organizadas É umas festas Que tem muitas faturas É umas festas Que o pessoal comparece Vem esposa Vem marido Vem filhos Então você É uma É umas festas Realmente Que comparece Essa festa A noite Em ritmo Da acidez Foi uma festa Muito bem organizada Agradecer aí Toda A rapaziada Que colaborou Segundo as meninas Landinho Muita gente Colaborou Pra que essa festa Saísse Da melhor forma Possível E realmente Isso aconteceu Deixar um abraço Aí pra dona Fátima Que comentou também Tá acompanhando agora Que ela não pôde vir Devido ao horário do jogo Porque o jogo Acabou vindo 3 horas Ele saiu do Pacaembu Quase meia noite Então a festa Acabou um pouquinho antes Não deu Pra comparecer aqui Mas ela Hoje ela pediu Falou Mirandinha Na hora que For passar o programa Você me liga Pra me acompanhar A festa A festa Dona Fátima E você E você Amanhã Amanhã Sabada A gente A gente A gente A gente Estar Prestigiando Essa grande festa Aí na casa De Bruno Que é realizada Todo final do mês E você também Que tem a sua festa Aí na colônia portuguesa Manda um e-mail Por mirandinha Arrobool Ponto com Ponto br É avisando Do dia da festa Casa do Aroca A gente tem que ir lá Também gravar Um pouquinho Na casa do Aroca Tá certo? Bom Vocês continuem com a festa Noite em ritmo De dança indês E a gente vai conversando Aqui com a Rose A Bete A Eliane E a Regiane Aqui no programa Orgulho de Ser Lusa Legal Paulo Estamos de volta Aqui Estamos na portuguesa Aqui na sala Da Elisabeth Na sala De todas as meninas E mostrando Pra você O que aconteceu Aí no último sábado Nessa grande festa Onde a Lusa Venceu por 3 a 1 Santos Essa linda festa Da portuguesa Mas pra falar com a gente Aqui é Regiano Pra falar também Um pouquinho dessa festa Fala mais dessa rapaziada Fala tudo o que aconteceu E como é que foi Pra organizar tudo isso Mais uma grande festa Aqui no Salão Nobre Da portuguesa Regiane Muito bom ter você Aqui no programa Orgulho de Ser Lusa É um orgulho muito grande A gente ter todas vocês Hoje aqui Participando E mostrando Pra gente aí Pra todo o telespectador Que acompanha O programa Orgulho de Ser Lusa Essa linda festa Organizada aqui na portuguesa Muito obrigado Por ter vindo Imagina Obrigado a vocês Eu agradeço As minhas amigas também Todo o pessoal da portuguesa Amo esse clube E batalhar sempre Pra gente fazer festas Aqui Porque foi chua de bola Nossa festa foi muito legal Agora Vocês trabalharam bastante Pra organizar tudo isso Uma festa bem organizada Pensaram em todos os detalhes Como é que funciona? Trabalhamos muito Com apoio de todo mundo Todos os departamentos Como a Rosa Eliane falou A Beth também Que não largou a gente Em um minuto Foi três meses De batalha Mas A pior mesmo Foi a última semana Foi correria Total Total A festa atingiu Aquilo que vocês esperavam? Muito mais Muito mais A gente Na verdade A gente nem esperava Todo esse sucesso Nós estávamos até com medo Mas foi até Gostoso assim Que antes de começar A festa Nós Aqui no comércio mesmo Demos as mãos Fizemos uma oração Antes de começar a festa E Foi ótimo Pra gente Foi maravilhoso Tá certo Agora eu vou falar aqui Com uma pessoa Que está sempre com a gente A Elisabeth Elisabeth que está Na festa da Dega Está na Todas as festas Aqui Está no Quando a portuguesa joga Está lá também Na entrada Na tribuna Está aqui a Elisabeth Pra falar com a gente Falar dessa festa Essa organização Como é que foi O trabalho que deu Fala um pouquinho Pra gente Elisabeth Oi pessoal Tudo bem? Olha A gente só tem que agradecer O pessoal que colaborou Com a gente Departamento Administrativo Orlandinho As diretoras Rose Eliane Denise Silvia Regiane Sônia Doutor José Joaquim Sempre esteve presente Todos eles Ajudaram muito Então foi uma festa Assim que olha Marcou Foi maravilhosa Eu não esperava Foi a coisa mais linda A decoração do Tavares Foi assim Impressionante Muito obrigado Tavares Castanheira também Roberto do Marketing Então é assim Uma equipe Que eu fiquei assim Surpresa Todo mundo se uniu Foi Não sei Foi do começo ao final Agora Falou Falou Agradeceu Na saída Falando pra mim Que a festa Foi maravilhosa E quer que a gente repete E como também Agradeceu As diretoras Falaram Que tava todo mundo De parabéns Todos os integrantes Da portuguesa Então Então Doutor Manuel Muito obrigado Dona Fátima Também Entendeu Então todo mundo Que colaborou Os patrocínios Também Muito obrigado Falcão Muito obrigado Castanheira Orlandinho Da JM Zacarias Obrigado Que ajudaram A gente A participar Piraquê Big Pão Muito obrigado A Tennessee Entendeu Todos eles colaboraram Com essa festa Então foi assim A novato Do Marinho Que o Marinho Também colaborou Com a gente Pra caramba Que é o vice Departamento De administração Agradeço também Alguns funcionários Que colaboraram Na hora que eu mais precisei Pra poder levar as coisas Pra cima Obrigado Pelas pessoas Que me ajudaram O pessoal Da administração Me deu atenção A Marli Como os outros Da administração geral Que ajudou Quando a gente precisava Pra carregar as coisas Porque sem eles Também a gente Não somos nada Então muito obrigado Pra todo mundo Porque essa festa Marcou E a outra Vai marcar mais ainda É o que nós estamos Precisando aqui na portuguesa Gente Uma estrutura dessa A gente tem que fazer festa assim Pra gente chamar o povo Pra cá A gente precisa A portuguesa é maravilhosa A Lusa Tem uma estrutura Fora do comum Só precisa de festa assim Pra animar Todo mundo Pra chamar todo mundo Que como falaram Igual essa Nunca viram igual Legal Batei mais um papinho Aqui com a Regiane Regiane Nesse dia tem um jogo Da portuguesa Vocês conversaram isso Não conversaram Bom, tem jogo da portuguesa Contra o Santos E aí Também Deixou um pouquinho Vocês preocupadas? Não Até que não deixou muito Porque mesmo na festa A gente estava Em sintonia Com o jogo Então quando A portuguesa fazia gol A gente vibrava Então a gente viu Que não ia atrapalhar não Aí Quando a portuguesa Começou a ganhar Vocês falaram Bom, demos sorte Além de ter a festa Também vitória da portuguesa Com certeza E da Lusa Então foi maravilhoso Agora teve uma hora lá Que todo mundo Cantava O hino da Lusa A gente vai mostrar Estamos mostrando as imagens O pessoal está acompanhando em casa Enquanto as minas falam A gente está mostrando também Imagens da festa Para você entender melhor Tudo que a gente está falando aqui E teve uma hora Que todo mundo ali Liderado Acho que Não sei se foi por você Ou por alguém lá Começou a gritar Todo mundo no salão inteiro No ar da dança A Lusa Isso Foi quando a Lusa A gente ficou sabendo Que a Lusa Ganhou de 3 a 1 Dos Santos Festa como essa Pode esperar até quantas Festa no ano dessa Há um projeto agora maior Vocês estão conversando mais Para fazer mais festa Além dessa Em vez de fazer duas Por exemplo por ano Fazer 3, 4 ou não? Sim, com certeza A gente já Conversamos sobre isso Vamos fazer 3 por ano Tanto que a segunda Agora vai ser dia 30 de novembro E vai ser a fantasia Já estamos programando Uma também já para fevereiro Então assim Vai ser uma Assim, 3 festas por ano Tá certo Eleana, muito obrigado Por você aceitar meu convite Para vir aqui no programa Arrugos de Lusa E parabéns Aí por essa linda festa Obrigado Agradeço a todo mundo também Não esquecendo novamente Da Denise Do Orlandinho Da Silvia Que não pôde estar aqui hoje A Sônia A Sônia também O Armênio E vamos fazer mais festas A todo mundo Agradecer a todos Valeu Obrigada Bom, Elisabeth Muito obrigado Você está mais uma vez aqui com a gente Parabéns Com certeza Eu só tenho que agradecer Obrigado E eu faço porque eu gosto Legal, estamos de volta Aqui estamos já chegando Quase o final do programa Agradecer a toda a rapaziada aí Colônia Lusitana Sempre acompanhando aí o programa Arrugos de Lusa Chega Na sexta-feira, Geninho O pessoal das padarias Tudo coloca lá no canal novo da NET E acompanha o programa Acompanha você Acompanha seu trabalho Aí no CT Que a gente sempre traz imagens Para o pessoal acompanhar E a partir de agora Eles vão acompanhar imagens Sua do CT O treinamento A alegria Que é você treinar essa rapaziada E um grupo Que você conseguiu encaixar Com grandes trabalhos É um abraço A todos aqueles que estão curtindo o programa A todos aqueles que Que torcem pela Pela portuguesa A gente conta sempre com esse apoio Amanhã a gente tem um jogo difícil É bom que esse pessoal esteja do nosso lado Eu acho que o Atlético vem fazendo aí Uma campanha excepcional Vai ser um jogo complicado Mas acredito que se nós repetirmos Uma performance como aquela Que nós fizemos contra o Santos Contra o próprio Fluminense Perdendo o jogo Foi um bom jogo Que a gente continue contando Com o apoio do torcedor Que tem ido no Calendé E hoje Aprendeu a torcer de novo Pela portuguesa Por aquilo que os jogadores Estão fazendo dentro de campo Para que a gente consiga Mais um bom resultado E o trabalho nós vamos continuar Tentando fazer da melhor maneira Tentando manter esse grupo Unido com o militar Esse grupo motivado Com o militar Buscando aí nossos objetivos Nós sabemos que a caminhada Ainda é longa e é difícil Nós ainda não estamos Completamente isentos De uma ameaça Dentro do campeonato Então manda o bom senso Que a gente continue Trabalhando muito forte Somando pontos Grão a grão Para que a gente Termine esse campeonato aí Mantendo a portuguesa Na primeira divisão Do campeonato brasileiro Vamos ouvir a palavra Do presidente Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalhos de Tecitel E PA Bordados ou em silk Para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros Trabalha também com estamparia em geral A Conte tem fabricação própria E por isso oferece produtos com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser, 1134, bairro do Brás em São Paulo Material esportivo é na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo para cama, mesa e banho Anote os nossos endereços São quatro lojas da Rua Bresser, no Brás 1091, a Sacaria Leão 1081, a Sacaria Benfica 1084, estilo pano 1353, a Têxtil Neves Vendemos mais barato porque somos fabricação própria Entregamos em qualquer lugar do país Sacaria Leão O atacadão dos panos de pratos, sacos e flanelas Panificadora Nova Rio Douro São seis casas da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores da portuguesa na porta Um abraço ao mané da Rio Douro Que essa daí nós estamos mostrando É a hiper panificadora No terminal aí Carvalho Essa não fecha nunca, nem importa Tem 24 horas abertas para você com pizza Tem um lindo rixô Para você na hora do almoço Você realmente se serve à vontade Os pães deliciosos Bolos, doces, salgadinhos Enfim, tudo para você Na Nova Rio Douro 24 horas para você Planificadora Nova Rio Douro Seis endereços, hein? Essa é do terminal aí Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery da Padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo, feriado, vésperas Aonde fica? Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site, ó PadariaAguaVivaTudoJunto.com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas para você Tem história, arte, tradição e inovação A Padaria Água Viva Também a elétrica, a união Materiais elétricos É com a elétrica, a união É hidráulico E agora tem também ar-condicionado, hein? Nesse verão Elétrica União é a solução para você No verão, tá bom? Ar-condicionado também Com a elétrica União 4043-8900 É o telefone da elétrica União Lá em Diadema Falar com o Sr. Antônio E também com o Deuclés Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí como é que é feito, né? O achocolatado O que demais, enfim As embalagens da Leite GG Tudo para você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG desnatado Semidesnatado Enfim, tudo isso Todos os produtos O orgulho de selusa Sobre o Laticínios GG Leite Pantalate E o que demais da GG Bom Paulo, mais uma vez aqui na sala do presidente E hoje, presidente A gente entende que o seu trabalho Para o time do Campeonato Brasileiro Desse ano acabou, né? Não vai mais ninguém Não vai mais ninguém Como é que a portuguesa Já está trabalhando Aí para o ano que vem Que disputa a Série A A Série A2 Do Campeonato Paulista O brasileiro Que a portuguesa vai permanecer E no meu modo de ver Pelo que vai o Campeonato Brasileiro A portuguesa também vai estar aí Na Sul-Americana Como é que o senhor Já tem reunião Já está tendo conversa Como é que está, presidente? Primeiramente É uma satisfação Voltar a falar com vocês O problema é o seguinte Nós temos que ir por partes Primeiro, a gente ainda Não está garantindo na Série A A gente acha que vai continuar Como nós fizemos a programação Achamos também Que vão participar da Sul-Americana Mas ainda está faltando A gente ganhar Para ficar livre Na minha opinião Quatro jogos São 12 pontos Com 32, 44 Nós estamos livres De qualquer possibilidade De rebaixamento Entendeu? Então a gente ainda Não pode ainda comemorar Eu prefiro esperar Esses quatro jogos Entendeu? Para depois a gente planejar 2013 Quanto a esse problema De proposta Para os nossos jogadores O último jogador Que a gente escuta Falar que teve proposta Foi o Dida Porque o Dida Tem contato até o final do ano Eu ainda vou tentar Sentar com ele Mas eu só posso Tentar conversar com ele A partir do momento Que eu tiver garantias absolutas Que eu vou ficar na Série A Entendeu? Eu vou sentar com ele Quanto ao problema aí Que falaram do técnico A gente não tem nada a ver Eu acho que o técnico Está no direito dele Se ele recebeu Se eu realmente recebesse Uma proposta do dobro O que ele podia De fazer É ir embora Não tem nenhum problema Só dava um prazo A gente arrumava outro Não é esse técnico Qualquer técnico Hoje em dia No futebol Não dá para você segurar Ninguém Infelizmente Você viu o que aconteceu Com o Santos No caso aí Do Ganso E outros Então o jogador Hoje Não tem amor Não tem amor Ele tem amor ao dinheiro Infelizmente Teve um pessoal Conversando com o Valdomiro Mas o Valdomiro Não sai Nós temos que fazer Uma esquematização A partir do momento Que tiver certeza Que fica na Série A Mas vocês tem dúvida? Eu na realidade Não tenho dúvida Mas futebol é futebol A hora que você ganhar Quatro partidas Você está tranquilo E nós Nós estamos preocupados A gente tem feito Uma reunião com o Candinho Sentamos lá Ele pôs os números O que a gente precisa ganhar Nós temos praticamente Sete partidas em casa Precisamos ganhar Dessas quatro O próximo jogo Já o Atlético Mineiro Que não é fácil Depois tem o Sport Depois o Corinthians É tudo jogo difícil Então a partir do momento Que a Portuguesa fizer Doze pontos Ela pega Quarenta e quatro pontos Eu acho difícil cair Ali nós já estamos Programados O ano de 2013 Eu agora no COF Da Portuguesa Tenho que apresentar Uma aula Está até comigo aí Na gaveta Eu estou dando Uma analisada Um plano Para o ano de 2013 Entendeu? O contador já fez Mas eu vou dar Uma melhorada Porque eu vou já contar Que a Portuguesa Está na Sul-Americana Porque se a Portuguesa Estiver na Sul-Americana Ela vai ganhar um dinheiro mais Então eu tenho que fazer Um planejamento Já contando com isso É ruim que agora No final do mês E eu também ainda não sei O pessoal fala Ah, mas você é pessimista Não é questão de ser pessimista É questão de ser realista Alguém imaginava Que a Portuguesa Voltava para a Série A2 No Paulista Que foi a pior desgraça Que aconteceu E nós estamos aí Então nós temos que ir Com os pés no chão Tranquilo Fazendo o nosso trabalho Realmente jogamos muito Futebol contra o Santos Nós fomos injustiçados Daquele gol que ele fez Que foi legítimo Está certo que já tinham Levantado a bandeira Mas ele fez o gol Gol legítimo Não há problema Que isso é erro Na minha opinião Normal Não vejo erro Com tendência De querer prejudicar Até porque É uma questão de Meio metro Não é fácil Você olhar e dar Perdemos o quarto gol Que foi o que A gente merecia fazer Porque o cara fez Uma jogada muito bonita Mas futebol também é assim Para a pessoa soltando na trave Mas outros times também Perderam cada jogo Não O Wagner é logo Está aí A gente não quer falar Mas o Wagner e outros Perderam os gols absurdos Então o futebol é isso A portuguesa está realmente Com os pés no chão Analisando Ainda não acertamos As nossas contas Com o Banife Estamos aí em negociação Está difícil Entendeu Porque eles mandaram A documentação Que eu mandei para o jurídico Que eles querem Vai ser difícil Mas estamos aí tocando Devagar Acertando O nosso time é esse Ah, você pergunta Nós, seu servo Eu te falo Não sei se eu tinha te falado O Zé Antônio Não, falaram Mas agora não vai Nem vem mais, né? Acabou Nós temos uma relação De mais ou menos Oito meias É que muita vez O telespectador E o torcedor Não sabe Então ele pensa Que você fica sentado Em um breço esplêndido Mas não é A gente vai atrás Fomos atrás do Lúcio Flávio Fomos atrás do Ipati Nós que demos uma dica Do jogador do Ipatinga Que acabou indo para o Flamengo Inclusive na minha opinião A Diz Não agiu corretamente Com a portuguesa Entendeu? Vai ser difícil Fazer negócio com eles Que eu não gosto de cara Que tem duas caras E eles tem duas caras Então já não gostei muito deles Entendeu? Porque Ninguém tinha ido Atrás do outro jogador Nós somos atrás E explicamos Entendeu? Aí eles falam O jogador ganhava um valor Nós oferecemos bem mais Para o jogador Mas os caras Querem aquele negócio Eles querem levar para o Flamengo Quer dizer Não paga Mas dá um prestígio Então ele já foi Para o Flamengo Acertou Nós temos uns quatro Cinco jogadores Nós tentamos acertar Acabamos não conseguindo Por quê? Ou não havia interesse O jogador está machucado Que é o caso do São Caetano Tem um outro jogador Que só vai jogar o ano que vem O Candinho falou Quer dizer O Candinho me mostrou uma relação Grande Infelizmente o time é esse Vai até o fim com esse Eu acho que realmente Falta o meio de ligação Mas o Moisés já está fazendo Esse trabalho Até com uma certa Já está se adaptando Tem o Everton para voltar Que é um grande jogador Na minha opinião Que vai O Roderinho jogou Começou a jogar futebol Entendeu? Então a gente tem Grande esperança De ficar na Série A Ficando na Série A Nós vamos ter uma nova negociação Com a Rede Globo de Televisão Vamos ver o que acontece Aí nós temos que planificar Em 2013 Desses jogadores A maioria fica Para o campeonato da Série A2 Porque são jogadores Sem contrato Entendeu? Eu ainda vou tentar Ficar com o Dida Mesmo que ele não queira Jogar na Série A2 A minha ideia É que ele joga com jogos Porque a Série A2 É dois meses e meio Então a gente Se livra disso E ele volta a jogar Porque se a gente Realmente ficar na Sul-Americana Ele vai ser útil para nós Palmeiras sem interesse Até agora não disse nada Mas terminou o contrato Vai correr atrás dele Nós vamos tentar Negociar com ele antes Eu comecei com Eu estava Tentando trazer um meia Do clube atlético paranaense Um uruguaio Que está encostado lá Chama Agueira Acho que é Um negócio assim Aí eu falei com o presidente Eu falei Já coloquei aí O seu jogador Na mídia e tal E ele falou Você não quer comprar o jogador Que é o Bruno Mineiro A gente vai estudar depois E ele falou Não posso te emprestar Que é o único meia Que eu tenho Que está na reserva Mas se o outro machucar Não tem um outro meia Então a gente não conseguiu Corremos atrás Todo time de futebol da Série A Poucos tem um meia Tem clubes que tem 3, 4 Mas a maioria não tem um meia-meia Entendeu? E a portuguesa está igual Então a gente vai planificar Vamos esperar Vamos planificar 2013 Eu recebo alguns e-mails De torcedor Falando um bocado de coisa Mas a gente É melhor na vida É melhor você ouvir Do que ser surdo Então a gente lê Entende o problema do torcedor Mas aonde você vai arrumar o meia? Então a portuguesa está aí Levando A gente está com confiança Que nós vamos conseguir Achamos que vamos ter Um grande resultado Quanto o Atlético Mineiro Que é um jogo difícil Mas na nossa casa Não podemos levar Depois temos O esporte Que é outro jogo difícil E depois temos o Corinthians Também é outro jogo difícil Mas eu não sei se são seguidos Jogos em casa Eu acho que a portuguesa sai Não sei como que é Mas se for seguido Nós temos que fazer De nove pontos Não, sai para o Cruzeiro Só para o Cruzeiro O esporte Não, esporte Atlético Depois cruzeiro Esporte E depois cruzeiro fora Corinthians em casa Então, a gente joga nove pontos Em casa A gente tem que Para ficar bom Tinha que ir fazendo seis Entendeu? Ou cinco Dois empates Porque o Corinthians É um time forte A gente tem que ganhar De qualquer maneira Eu sei que não é fácil Mas eu sei que não é fácil Porque o esporte No último minuto Acabou batendo no Curitiba Futebol é assim Com cautela Sem fé A gente realmente acha que dá E acha que vamos ficar assim Mas esse futebol A gente sempre vai com o pé de trás De volta Aí você ouviu a palavra do presidente Falou da comissão técnica Desse grande trabalho Dessa grande contratação Geninho Se fala muito Desse acerto da portuguesa Eu acho que foi um dos maiores acertos Não só o time Mas essa ideia Dessa comissão técnica Uma comissão técnica diferente Com o Candinho Com você E a comissão que você trouxe O Caio Essa comissão Também se encaixou? Eu conheci o Candinho Há muito tempo Eu fui substituir o Candinho Eu comecei praticamente Minha carreira Dentro do futebol brasileiro Substituindo o Candinho No Santos Depois disso Eu tenho um relacionamento Muito bom De amizade com o Candinho Há muito tempo O Candinho quando assumiu Me fez o convite Eu trouxe o Ridenio Que trabalha comigo Há mais de 20 anos Quase 30 anos O preparador físico Ele tem demonstrado A eficiência Que ele demonstrou Em todos os lugares Você vê que a portuguesa Convive com muito pouca contusão E é um time que corre Isso que eu ia falar Geninho Corre os 90 Se precisar Corre mais um pouco E a gente Tem muito pouca contusão As nossas contusões São contusões De dias Então Fico muito contente Que ele também Esteja realizando Um bom trabalho Conheci aqui o Pimenta O coronel Que tem me ajudado muito Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa de um caráter Excepcional Um torcedor da portuguesa Tem o coração luso Conhece bem as coisas daqui E é altamente dedicado Dentro do trabalho Então foi bom Foi bom Houve um entrosamento Muito bom Eu acho que com os funcionários Pessoal do departamento médico Pessoal da rouparia Pessoal do vestiário Que a gente depende muito Desse pessoal É um pessoal que não aparece Mas tem pra nós Uma importância muito grande O Alex O treinador de goleiro Que faz um trabalho excepcional Tem uma importância muito grande Na recuperação do Dida Então foi bom Foi bom Encontrei pessoas Que encamparam a ideia Pessoas que Como eu Gostavam de trabalhar Pessoas que acreditavam Num projeto Que acreditavam Que as dificuldades Seriam grandes Mas que nós poderíamos Superá-las Então foi muito bom Foi muito bom Houve um entrosamento Muito bom Entrosamento na comissão técnica Nos funcionários Com a diretoria Junto com o grupo todo Com os jogadores Então acho que A somatória de tudo isso Faz com que o ambiente Aqui na Portuguesa Seja gostoso de trabalhar Você vê que é um ambiente Tranquilo É um ambiente De muita alegria Se trabalha muito Aqui muito sério Mas se trabalha com alegria E esse tipo de entrosamento Tem acabando Se refletindo Nos resultados Que apesar de todas As dificuldades A Portuguesa Vem conseguindo Bom, vamos ao intervalo Em seguida A gente vai acompanhar Todas as imagens do CT Acompanhar a entrevista Sua Acompanhar a entrevista Jogadores E vamos para o último bloco Aí do nosso programa Vamos para o nosso apoio cultural Já voltamos Se precisa de material esportivo Conte com a Contes Que é a marca do esporte A Contes Confecciona Agasalos de Tectel E PA Bordados Ou em silk Para grêmios Clubes Escolas Empresas E outros Trabalha também Com estamparia Em geral A Contes Tem fabricação própria E por isso Oferece produtos Com preços acessíveis Visite a nossa loja Rua Bresser 1134 Bairro do Brás Em São Paulo Material esportivo É na Contes A marca do esporte Sacaria Leão O atacadão Dos panos De pratos Sacos E flanelas Acesse o nosso site www.sacarialeão.com.br Temos tudo Para cama Mesa E banho Anote nossos endereços São quatro lojas Da Rua Bresser No Brás 1091 A Sacaria Leão 1081 A Sacaria Benfica 1084 Estilo Pano 1353 A Testil Neves Vendemos mais barato Porque somos Fabricação própria Entregamos em qualquer lugar Do país Sacaria Leão O atacadão Dos panos de pratos Sacos e flarelas Panificadora nova Rio Douro São seis casas Da Zona Leste E é fácil identificar Você vê as cores Da portuguesa Na porta Um abraço A mané da Rio Douro Que essa aí Nós estamos mostrando É a hiper Panificadora No terminal No terminal Carvalho Essa não fecha nunca Nem porta Tem 24 horas abertas Para você Com pizza Tem um lindo Richô Para você Na hora do almoço Você realmente Se serve a vontade Os pães deliciosos Bolos Doces Salgadinhos Enfim Tudo para você Na nova Rio Douro 24 horas Para você Planificadora Nova Rio Douro Seis endereços Essa é do terminal Carvalho Não fecha nunca Padaria Água Viva Conheça o delivery Da padaria Água Viva Em 50 tipos de pizza Você liga 2791-6455 De terça a domingo Feriado Vésperas Aonde fica Na Amador Bueno da Veiga 4346 Fica facinho Acesse o site Padaria Água Viva Tudo junto .com.br Padaria Água Viva 50 tipos de pizzas Para você Tem história Arte, tradição E inovação A padaria Água Viva Também a elétrica União Materiais elétricos É com a elétrica União É hidráulico E agora tem também Ar-condicionado Nesse verão Elétrica União É a solução Para você No verão Tá bom Ar-condicionado também Com a elétrica União 4043-8900 É o telefone Da elétrica União Lá em Diadema Falar com o senhor Antônio E também com o Deuclésio Laticínios GG Pantalate de GG O que demais da GG O achocolatado de GG Você está vendo aí Como é que é feito O achocolatado O que demais Enfim As embalagens da Leite GG Tudo pra você Leite GG Pantalate Creme de leite Achocolatado O que demais O leite GG Desnatado Semidesnatado Enfim Tudo isso Todos os produtos Do Laticínios GG 2035-6733 É o telefone Da GG Pra você A fábrica É em Pardinho Existe uma logística Em São Paulo Lá na Vê Guilherme Você acompanha Tudo aí No nosso programa Orgulho de Celusa Sobre o Laticínios GG Leite Leite Pantalate E o que demais da GG Rogério Bom jogo contra o Santos Agora você está O Atlético Mineiro em casa E essa portuguesa tem Oito dias pra treinar bem Realmente Acho que É um jogo contra a equipe Que está aí Buscando título A gente sabe que vai ser difícil Mas como a gente jogou Contra o Santos Foi um jogo muito difícil A gente conseguiu Impor o nosso ritmo Impor o nosso jogo Tenho certeza que Dentro da nossa casa A gente vai fazer um belo jogo E conquistar a vitória Agora Essa alegria desse CT A alegria dos jogadores E a forma como você joga Realmente vestir a camisa Da portuguesa dessa vez Porque você vê Essa equipe É muito guerreira Dentro de campo Realmente Acho que Equipe pequena Tem que sobressair no grupo Acho que o nosso grupo É importante A gente Todo dia brincando Acho que isso é O futebol tem que ter alegria A gente todo dia trabalhando Com essa alegria É importante Pra conquistar as vitórias Falar com a gente aqui O Boquita Se preparando pro jogo Contra o Atlético Mineiro Que é um dos times Que briga pelo título Não é Boquita Mas você vem mostrando Esse campeonato Que essa portuguesa Hoje é uma portuguesa diferente A portuguesa joga com raça Com pegada Fala um pouquinho Dessa portuguesa Bom, acho que tá todo mundo vendo Nossa equipe Tá se destacando A gente vem conversando O time inteiro Acho que se a gente não tiver A pegada que a gente vem tendo E jogar como time grande A gente não ia ter esse sucesso Então a gente vem fazendo isso nos jogos Sempre que dá A gente marca bem A equipe adversária E sai no contra-ataque Pra fazer nossos gols Bom, Paulo Vamos falar com a gente Aqui o Marcelo Cordeiro Marcelo Cordeiro Marcelo Hoje a gente tava lendo Alguns jornais Aí principais de São Paulo Do país Você, o Luiz Ricardo Foi considerado Um dos melhores laterais Aí Pelo Meio de comunicação Fala um pouquinho Desse trabalho Fala um pouquinho Dessa portuguesa Vocês começaram Desacreditados A gente fala sempre aqui E hoje Tá tendo aí Pelo menos Melhores jogadores A gente fica feliz De estar Tendo bons resultados Quando Você tem seu nome Colocado nessas seleções Você se sente honrado Até porque A disputa é muito grande São Vários jogadores De muita qualidade Mas a gente sempre Pensa no grupo Na portuguesa Quem ganha Não é um individual Existe um grupo Então Pra que eu O Luiz O Bruno Tivéssemos destaque Nessa rodada Nós tivemos a ajuda De todos os outros companheiros E principalmente Nesse jogo Foi importante a vitória A nossa equipe Tava precisando Desse resultado Então a gente fica feliz Em poder Ajudar A portuguesa A voltar a vencer Bom Paulo Tá aqui o Luiz Ricardo Falar com a gente Luiz você foi considerado Ainda pela mídia Você e o Marcelo Cordeiro Estourado aí Nesse jogo Contra o Santos Um jogo antes Criticado Um jogo depois Considerado melhor Do campeonato Fala um pouquinho Como é que é A cabeça do jogador Quando acontece isso Pra mim é de motivo De muita alegria Não de surpresa Porque a gente Que trabalha na semana A gente Quando chega no jogo A gente quer dar sempre o melhor É claro que Cada jogo É um jogo E Nesse jogo Nós mostramos Realmente Aquilo que a gente é Aquilo que a portuguesa Tem representado Dentro da Da competição Diante de uma grande equipe É bom Frisar isso Porque nós ganhamos De um Santos Que é claro Que tava sem o Neymar Mas O Santos Também é um time grande Mas a gente procurou Dar o nosso melhor E graças a Deus Fomos reconhecidos Por vocês da mídia Bom Legal Estamos de volta Agradecer ao Geninho Por ter nos atendido Depois do treino Aqui no Canindé Tem um jogo importante Amanhã contra o Atlético Mineiro E Geninho E agradecer a você Porque você realmente É onde a gente chega Você sempre nos atendeu muito bem Não importa o tempo que demore Essa humildade que você tem Com o nosso programa Com a nossa televisão E comigo Principalmente Todo lugar que a maior vontade Você tem de nos atender Quando você não pode Falar Vai amanhã que eu te atendo Pô cara A gente tem que agradecer Muito a você E o torcedor Da portuguesa Que tá te acompanhando agora Agradecer o homem que você é O caráter que você tem Pra dirigir essa portuguesa hoje E levar Essa portuguesa Onde você tá Num caminho muito forte Aí pra chegar Pelo menos A sua hora americana Muito obrigado Geninho Não Só eu que tenho que agradecer O apoio desse torcedor A confiança Que ele teve no meu trabalho E que tá tendo no meu trabalho A paciência que ele teve no começo Quando os resultados Não eram aquele que nós queríamos Ele acabou entendendo Que o começo seria difícil Você remontar uma equipe Então só eu que tenho que agradecer O torcedor O apoio E a paciência que ele teve E quanto ao relacionamento Que eu tenho com você E com as pessoas Que frequentam o CT Aqui da imprensa Nada mais é Do que o reconhecimento Em cima daquilo que vocês fazem Vocês são a testemunha Do nosso trabalho Vocês estão aqui no dia a dia Nos acompanhando Então vocês têm capacidade De falar o que se faz aqui Então é quase meu dever Recebê-los bem Conceder entrevista pra vocês Porque vocês são o nosso canal Com o torcedor É vocês que nos dão a oportunidade De esclarecer alguma coisa Com o torcedor De passar pro torcedor Aquilo que passa um pouco Na nossa cabeça Tá Então Não tem que haver agradecimento não É quase que uma obrigação minha Atender vocês que estão aqui No dia a dia E o Janinho fala a vocês Rapaziada que tá em casa Mas é o seguinte A gente chega no CT Tá Rede Globo Tá Rede TV Tá Bandeirante Todas as emissoras de televisão De raio tá lá Mas não tem aquele negócio De Rede Globo Nem nada O Janinho já atende E comigo Eu sinto um carinho maior Porque a gente tá todo dia lá A gente sempre tá acompanhando Se o time teve bom Se o time teve ruim De qualquer forma O Janinho tá sempre com a gente Por isso que a gente Vem pessoalmente agradecer E levar essas imagens aí Pra você que tá em casa Sempre Que acompanha o programa Argulho Celusa É Você citou bem Outras emissoras aparecem Mas aparecem Às vezes Eu acho que Você é uma das pessoas Que nos acompanha Praticamente no dia a dia Então É claro que você tem que ter Um tratamento VIP Da nossa parte Você nos acompanha Então você tem que ter Realmente um tratamento Diferenciado Geni Muito obrigado Mais uma vez Aqui no programa Argulho Celusa Espero que você Consegue aquele que é Mais importante Mais vitória Em cima do Atlético Depois do esporte E que você atinja Aqueles seus objetivos Que é pelo menos Uma senhora americana Com esse time Desacreditado Que você Ganhou nas mãos Aí no começo do Brasileirão E que Deus te ajude No teu caminho No teu trabalho Em qualquer lugar Que você esteja Mesmo na portuguesa Em qualquer lugar Que você é uma grande pessoa E um grande homem Muito obrigado A caminhada ainda Está um pouquinho longa Mas existe uma confiança Muito grande Que nós vamos atingir O nosso objetivo É claro que o primeiro deles O principal É a manutenção Da portuguesa Na nossa Primeira divisão E se Deus quiser Em cima do trabalho Conseguir uma vaga De Sul-Americana Que eu acho que seria Muito bom para todo mundo Tá certo Pessoal ficamos por aqui E a semana que vem Após 11 horas da manhã Aqui na Canal 9 da Neste Estaremos de volta Com mais um programa Orgulho Celusa Um grande abraço E até lá Se Deus nos permitir